As ofensas foram registradas por um cliente. A confusão começou quando o funcionário pediu que esta mulher mudasse de fila. Irritada, ela ofendeu o rapaz. E a sua carinha preta, seu preto, desgraçado, altíssimo, preto! A mulher conseguiu fugir e não foi identificada. O atendente preferiu não registrar boletim de ocorrência.